Oi gente, vocês estão vendo que vários desses produtos já devem ter aparecido como marketing pra vocês, né? E muita gente procura tudo pra clarear os dentes, menos o dentista. Então eu decidi falar sobre cada um desses produtos aqui pra vocês, pra orientar vocês, tá certo? Vamos falar o primeiro desse aqui, ó, o pozinho de carvão ativado. O carvão ativado, gente, certamente você viu uma celebridade escovando os dentes com o pozinho de carvão ativado, depois mostrava os dentes mais brancos. O problema, gente, é que essas celebridades que fizeram esse marketing tinham lente de contato dental. A lente de contato não clareia nem no clareamento do dentista, imagine com um pozinho desse. Ou seja, vocês caíram no conto do vigário. Outra coisa, gente, é que esse pozinho aí é extremamente abrasivo. Se você pegar e passar ele nos dentes, você vai sentir bem uma consistência de areia e de pedrinhas. Então é a mesma coisa de você pegar uma areia e passar no vidro. Você arranha todo esse vidro e com uso frequente você provoca lesões e pode até quebrar esse vidro, né? É a mesma coisa que acontece com ele, porque nossos dentes tem duas camadas, esmalte e dentina. Como vocês podem ver aqui, ó, esmalte, que é onde vocês vão escovar os dentes, e dentina. De tanto você utilizar aquele carvão ativado, você desgasta o esmalte, diminui a espessura dele, mostra mais dentina, que, ou seja, é amarela. Se você desgastar todo esse esmalte, você mostra mais dentina, então seu dente fica mais amarelado e mais sensível, porque a dentina não tem proteção do esmalte. Então você perde estética e função com um só produto ridículo, né? Próximo produto, gente, essas fitinhas aqui que prometem clarear. Elas têm na composição uma substância chamada peróxido de hidrogênio, que é a substância que o dentista utiliza para clarear os dentes de vocês. O problema, gente, é que essa fitinha, vou mostrar uma pessoa botando ela para vocês. Olha onde essa fitinha está tocando, além dos dentes, na gengiva, gente. Esse produto, o peróxido de hidrogênio, ele produz queimaduras de até terceiro grau, inclusive podendo levar à necrose das gengivas. Como vocês podem ver aqui, ó, gengiva totalmente queimada e entra na necrose por conta de um clareamento que não foi feito com a ajuda do dentista. Outra coisa, gente, é que esse clareamento, ele produz espécies reativas de oxigênio, ou seja, radicais livres, que isso pode causar danos no DNA das células e pelo uso contínuo, né, pode estimular células cancerígenas a se desenvolver. Isso é o risco. Quando vocês vão fazer clareamento no dentista, o dentista isola o dente do resto da gengiva. Desse jeito, justamente para prevenir queimaduras e que esses produtos toquem na gengiva, estimulando aos radicais livres a causarem danos nas células da boca. Certo, gente? Não façam clareamento sem supervisão do dentista. A gente não quer que vocês façam por conta de dinheiro, não, gente. É para a saúde mesmo, tá bom? Outro produto, gente, esse white purple. Ele tem uma coloração arrocheada que mascara o tom amarelado. Então seria um efeito semelhante de luz negra, como já tem no creme dental, que é o Close-Up Diamonds Advanced. Eu falei sobre vários cremes dentais com a proposta clareadora no meu canal do YouTube, inclusive os que têm carvão ativado, que ficaram em último lugar. Então tem um botão aqui no meu perfil que você pode ver lá. O efeito é o mesmo, gente. Ele mascara o tom amarelado por algumas horas, dando o efeito de luz negra de boate. Vou mostrar para vocês. Esse é o efeito. Espero ter iluminado as ideias de vocês um pouco, gente. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu vou tentar responder. Tem um pouco de tempo aqui. Tchau, tchau.